e eu falo galera Microsoft na área manos trazendo para vocês mais um vídeo aqui mano de midas do ferro velho e a gente já tá com 183 mil tá ligado tem muito dinheiro aqui e hoje eu decidi uma coisa vou comprar um carro para oficina para ficar aqui na oficina né mano de amostra porque só o Runigan aqui do quem bloco não serve tem que ter mais um aqui tá ligado o do quem bloco tá aqui como uma homenagem agora a gente precisa de um carro para cá para o Midas do ferro velho para oficina para ser capa tá ligado então já deixa seu joinha meu parceiro te inscreve no canal ativo Sininho para ficar por dentro de todo conteúdo porque hoje mano começa o décimo primeiro episódio beleza além do carro que a gente vai pegar para oficina a gente vai tentar chegar um milhão mano nos últimos dez episódios então conto muito com joinha de vocês e conto também mano com a inscrição beleza quero fazer um negócio com vocês um desafio a cada mil inscritos que a gente ganhar eu vou diminuir sei lá 10 mil do dinheiro que que vocês acham então se inscreve mano se inscreve porque toda vez que a pessoa toda vez que a gente passar de mil inscritos a mais para gente chegar 800 mil vai diminuir 10 mil aqui no nosso carro mecânico no Midas do ferro velho então mano vamos ajudar pega o telefone da mãe do pai do tio do periquito que vai dar muito certo show de bola vamos que vamos nós estamos com 780 mil inscritos na data deste vídeo se a gente chegar a 781 eu desço 10 mil ou desço 50 que que vocês acham deixa aí nos comentários vou deixar vocês decidirem beleza vamos aqui mano no nosso leilão de carros e vamos ver como que vai ficar isso daqui eu tô aqui mano no leilão e vamos dar uma olhada nos carros que nós temos aqui temos um skyline temos um skyline zetune olha eu acho que skyline dá para chegar mais mais em manos temos aqui também olha que doideira mano é tipo um carro roster é isso olha que doideira mano nossa tá todo vacalhado meu parceiro dá para a gente fazer para vender hein vamos dar uma olhada no valor estimado deles são 10 mil rapaz um v8 duas carburação aqui super charge sinistro em acho que seria uma boa pegada aí para a gente começar a vender acho que esse daqui rapaziada vai ser um que a gente vai pegar para a venda beleza então vamos tentar dar um outro lance não quer passar de 10 mil mano porque senão o valor estimado dele vai ficar muito caro tá ligado ó 9.000 ó ganhei opa acabamos de levar então um carro para gente fazer uma revenda beleza vamos colocar aqui oficina show de bola agora eu preciso de um carro mano para oficina nossa senhora hein já o Shelby GT 350 ai que delícia mano eu sou apaixonado com Mustang então né não posso falar muita coisa ó Shelby GT 350R temos um Supra aqui também rapaziada caramba velho vamos começar ó a fusquinha meu parceiro se liga achou um fuscão a moleque nossa senhora esse aqui esse aqui era o Aesone Stone hein esse aqui era o o Aesone Stone olha caramba com radiador atrás e os escambau 25 mil V10 mano como assim esse Fusca tá de V10 meu parceiro o louco achei um Fusca de V10 parceiro o louco uns bancos de Porsche mano é um Porsche disfarçada lá até o volante mano a mano vou dar um lance hein vou dar um lance vou dar um lance voa aí você acha mano o valor estimado dele é de 25 mil acho que esse Fuscão vai dar dinheiro hein então vamos que vamos vamos aqui tentar levar ele valor estimado dele tá de 25 mil mano caramba nossa eu bem que podia pegar ele pelos 15 hein já ia tá valendo uma grana mano ó eu acho que esse Fuscão aqui vai dar trabalho para restaurar hein meu parceiro nossa senhora não deixa passar do valor estimado não o levei levei e abaixo do valor estimado meu parceiro eu tô vendo uns R34 aqui depois a gente pega mano eu acho que esses dois carros vai ser para venda hein só acho caramba achamos um Fuscão V10 mano cara de fez um swap no motor mano fez uns parada tudo louco aqui meu parceiro vamos dar uma mexida né ver que que você pega já estamos aqui e temos os nossos dois ferro velho tá ligado temos um rot rod e temos um Fuscão mano eu tô muito empolgado com esse Fuscão então eu vou começar por ele tá ligado caramba velho e a gente ainda tem uma grana hein a gente ainda tem uma grana aí ó beleza nossa mano olha pratão mano vai ficar indecente esse carangão hein meu parceiro V10 hein vamos botar um V10 nesse Fuscão é uma lasqueira velho beleza já dá uma limpada aqui mais ou menos vamos colocar ele aqui no elevador A e ver o que que tem para a gente fazer já vou catar toda a lata dele aqui vou ver aqui isso será que esse motor tá intacto mano pera aí que eu nem vi mano se o motor tá bom pera aí nem vi mano cadê não há óleo no motor mano será que que esse motor tá prestando Olha mano é um V10 é um bonito hein eu jogar óleo nessa febre aqui para ver se tá funcionando a gente pegou um Fuscão funcionando é só restaurar as peças parceiro a Fuscão aqui vai valer vai valer mais de 100 mil eita aí vamos ver se vai ligar ligou a gente pegou um Fuscão ligado mano ligando você tá de sacanagem que a gente acertou na Mega Sena tá demorando de quem tá mas assim né vamos vamos dar uma olhada de quanto de velô que ele pega vamos dar uma olhada de quanto de velô que ele pega do jeito que ele tá só para a gente sentir os drama caramba esse Fuscão só tava precisando de um dono ó caramba e tá andando tá meu parceiro e tá andando vai passar dos 300 você tá de sacanagem que a gente pegou rapaziada caramba o carro está 100 porcento funcional vamos dar uma olhada no valor dele eu tô perdendo quatrocentos e trinta porque eu acho que eu tirei algumas peças e vamos colocar ele ali no elevador para trabalhar em cima nele nossa vai ser uma restauração maneira isso daqui tá vai ser uma restauração maneira vamos já desmontar tudo pegar um carro funcionando mano caramba esse motor vale um ouro tá vou montar um V10 então no Fuscão partiu montar não né a gente só vai pegar esse aqui colocar umas peças mais mais né colocar umas peças tônica as posas forjada daquele modelo e deixar ver mano a que garimpada maneira essa daqui achamos um carro funcional parceiro vamos lá vamos mexer mano vou desmontar a suspensão aqui a gente já volta e 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 Caramba, meus manos A suspensão dele é bem tranquilinha de mexer Peguei aqui, consegui desmontar quase tudo Vamos arrancar o óleo desse V10 aqui, mano Que a gente tem trampo pra fazer com ele, sabe? Tô pensando seriamente em trocar os cabeçotes Pegar pistões forjados Cano de descarga Fazer um dompipe Colocar umas velas maneiras Colocar umas bobinas de ignição preparadas Eu acho que vai dar um trabalho a esse carro Se ele tá pegando 300 já, tá ligado? Sem nada praticamente Depois que a gente mexer então, meu parceiro O carro tá todo funcional, mano Tô de cara com isso aqui É muito difícil Na hora, no leilão ali, gente Tem o primeiro leilão e o segundo leilão O primeiro leilão são sempre carros novos Os carros que estão funcionando O terceiro são sempre carros com problema Então a gente achou um carro, mano Muito bom naquele leilão de usados porcaria, tá ligado? Isso é muito interessante Caramba Vamos suplicar aqui, mano, essa joia Vou tirar aqui os canos de descarga O motor tá todo funcional Vou ter que restaurar as peças E deixar ele top de linha Tem que tirar os fluidos também Mano, esse carro aqui vai ficar muito maneiro Vai ficar muito top Eu tô até pensando o que dá pra fazer nele Beleza Ah, velho Esqueci de remover os fluidos, mano Eu tirar os fluidos ali Perdi 50 contas Mas tá suave, tô rica Eu sou rica, meu parceiro Tô rica Aí, ó Beleza Bacana Pronto Limpei tudo aqui Vamos tirar esse reservatório Unidade controle Aqui eu já vou Então, eu tenho que mexer na bateria do outro lado Aqui eu já arranco a bateria também Então a caixa de fusível toda funcional aqui Eu acho que essa caixa de fusível eu vou deixar É, caixinha de fusível tá normal? Tá filé Beleza Vamos gastar aqui uma nota Mexendo aqui na parte da E é tão só Mano, eu tô achando que esse carro vai passar de De mais, mais não Sério Acho que ele vai continuar naquele valor Eu gostei dessa cor que ele tá, mano Tipo um aço Um, sei lá Um croma Eu tirei essa porta aqui Que essa porta tá empenada Aí Eu gostei, mano Do jeito que ele tá Tá bonitão, mano Tá indecente, meu parceiro Beleza Daqui a pouco a gente pega essas peças dele pra restaurar Vamos restaurar as partes que a gente pegou Partiu É, galera Restaurei as partes todas da suspensão Agora eu vou montá-las aqui Pra ver o que a gente faz Beleza? Vambora Descobri aqui Que a parte dos discos Eu não restaurei Então vamos dar uma restaurada A gente tem que juntar uma grana Porque a vida é fácil Não, meu parceiro Vamos comer uma maçãzinha? Hum Ó Hum Terminei de fazer os discos ventilados aqui Agora Bora montar, parceiro Bora montar Música Gente, sabe o que eu tava fazendo aqui? Eu não tinha tirado a barra estabilizadora não Ó isso aqui que viagem Pai do céu Eu tô muito ruim de mecânico hoje Eu falei que eu vou demitir esse Microsoft qualquer dia desse, meu parceiro Aí Ó meu Deus do céu Eu vou montar ontem no carro dele, mano É O carro dele tava empaiando Tava dando ruim Vamos trabalhar aqui em cima do braço axial também Comprar dois Comprar dois terminal de direção também Que é muito importante Vem no terminal, meu parceiro Vem no terminal Aí Ô Eu tava ontem na oficina Se vocês não acompanham a gente no Instagram Tá dando mole E mano Eu tenho a prática Eu tenho a teoria Eu só não tenho a prática Tô quase montando a oficina mesmo da vida real Vem mano Sério É lógico que os parafusos ruins Não vai rolar desengripante não Tem que ser marretada mesmo Você vai trazer o carro aqui na Microsoft Customs Só tomar uma marretada Eu acho que não, né Mas é a vida, né meu parceiro Tava comendo a maçã aqui Comer mais um pouquinho Sabia que maçã traz felicidade, gente Ela libera dopamina Muito bom Aí, ó Vamos acabar de montar essa suspensão aqui Bora Tchau É galera Suspensão finalizada aqui com sucesso Vamos ver se ele tá valendo Nossa senhora Ele tá a menos 15 mil Tô doido aí Tô doido É mano Deixa eu dar uma olhada nesse outro carro aqui Esse aqui tá destruído, viu meu parceiro Não tem motor Não tem nada Que motor que ele usa? Nossa, isso aqui vai ser um projetão maneiro, hein O que vocês acham? Deixa aí nos comentários, mano Eu tô pensando sinceramente O que eu faço com esse carro Se eu coloco esse V10 Se eu tento mudar o motor Se eu tento fazer um swap Assim, eu tô Eu tô sem ideia, mano Eu podia deixar ele de V10 Mas eu queria colocar um motor mais potente Tem um V8 mais potente que ele Tá 489 cavalos esse Fusca De V10 O que vocês acham? Vou deixar vocês decidirem O vídeo de hoje vai ficar mais curtinho Porque eu quero que vocês decidem Me ajuda a decidir Se esse carro vai ficar de V10 Ou se ele vai ficar de V8 Ou... Eu nem sei, mano Vai que não cabe Eu tô falando abobrinha aqui pra vocês Tá ligado? Não sei o que a gente vai fazer na série Lembrando a vocês Se a gente chegar a 781 A cada mil inscritos A gente arranca 10 mil ali Ou 50 mil Eu não sei ainda Quantos que vamos fazer Mas, por exemplo Se a gente ganhar 4 mil inscritos aí Ou zero ali tudo a conta Aí já era Eu acho que dá ruim Vamos ver o que vai dar Vamos fazer um desafio aí Pro final desses episódios Da primeira temporada Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado Deixa o joinha Se inscreve no canal E valeu! Tchau!